A Onda Sul é meu presente, mano, tá ligado? A periferia falou assim, vou te dar um presente. Você tá fazendo isso aí, eu vou te dar um presente. Eu vou te legitimar. E eu acredito muito nisso, que a periferia me legitimou. Ela falou, você quer tanto um bagulho, eu vou te dar. Vou te dar a moral. E vamos ver o que você faz com essa moral. E aí nós vamos trocar uma ideia, RM, que é o seguinte, pra vocês entenderem, rapa, uma coisa que eu vou falar aqui pra vocês. Instagram não gasta, Facebook não gasta, YouTube não gasta, para de economizar, dar a moral pros outros. Porque os caras usam a mídia só pra eles, tá ligado? E a mídia, ela pode ser coletiva, tá ligado? Eu compartilhei um vídeo do GOG, esses dias os caras falaram, ah, mano, eu vi lá, você pôs o GOG na sua rede. Eu falei, não, não, irmão. O GOG me deu a satisfação de estar vivo pra estar lá na minha rede. Olha que orgulho, entendeu? Então o cara tem que parar de enxergar. Ah, eu vi um livro do Alessandro Buzo, eu não gostei. Eu falei, não, não, você não entendeu. O Alessandro Buzo, ele morava em cima de um córrego, num cômodo só. Ele é um herói, você tinha que tratar esse cara como herói. Você tem que pôr o livro dele na sua sala e falar, ah, esse cara aqui é um escritor de periferia. Penso que é um escritor de periferia. Sim. Na zona leste de São Paulo, vindo nada e apresentar programa na Rede Globo. Exatamente, chegar onde chegou, né? Porra, para de ver defeito, não sei o que, não gostei daquilo. Então tem pessoas que nós temos que enaltecer, que estão na nossa cultura. Quando o cara fala de algum cara do rap, ah, não gosto do Eric Jay, não gosto, vamos supor, dele é difícil falar, mas os caras falam de outro cara, vamos supor aí, pega um cara das antigas aí, balinhas do rap, algum cara assim, ah, não gosto de tal cara. Eu falo, irmão, esse cara fez um disco em 1992, mano. Pô, você não gosta desse cara, ele tá morto. Ele nasceu preto numa quebrada que era pra ele ter morrido. Sim. Era pra ele ter morrido lá. A quebrada foi feita pra matar ele, tá ligado? E o cara fez um disco naquela época, calçou a sua avenida e hoje você não gosta do cara, entendeu? Não acredita. Então, ó, mídia social não gasta. Pode vir, pode participar, põe imagem dos outros, põe declaração de amor a outro artista, você vai fortificar o movimento que vocês tanto falam, que tem um movimento, vocês vai fortificar. Porque tem cara que não depende do movimento.